Música 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 Dominamos conquistamos o mercado Música Mas uma história pro contrário Na Kossori Nenho Yo Tem para a suvalidade Queríamos o Kim Vavakani A Gima Lê Qualidade Conver aqui na Moura Rikki Mas se a Lê a Kishindra Mashele, wile, wile Awanasoma Shintra Orumakaru Kokoriko Akivikare lako Ankontari msuru kude Kimponya msonyo ninwaga Kava unkuru sado Anira no mvalinado Wava he vinti konto Anira kimpele kirijento Toka nsatu na moru Valapena kazari Toka nsatu na moru Valapena kazari Vaixakaru voli carinho To com fome a mori Vaixakaru voli carinho Quero dinheiro a mori Música Meus irmãos Eu quero vos abrir jogo Namorari kazari Valapena kazari Por que kazari Com vinti metikaj voce pote fazer jantari Mogi te baxega Kimpele te reituaga Mio Mogi te baxega Kimpele te reituaga Amor garripati pabu Kimpele kontra daki Amor garripati pabu Kimpele kontra daki Muzula ni wuzula Ninyu baby Kina moche lo ware kamisa Yam baby Wava he vinti konto Anira kimpele kinyento Amkontari musurukule Kimpwanya musonyu ni waga Amkontari musurukule Kimpwanya musonyu ni waga Puparula meto mio Naikata Ima lewa rupaka Kimpwanya kopelele mama Kanto lewa setaka Kimpwanya kopelele mama Kanto lewa setaka Tokansa tu namoru Valapena kazari Tokansa tu namoru Valapena kazari Vashaka ruvo olikarinyu Toko ufomi amori Vashaka ruvo olikarinyu Tokansa tu namoru Valapena kazari Tokansa tu namoru Valapena kazari Vashaka ruvo olikarinyu Toko ufomi amori Vashaka ruvo olikarinyu Silmonu wani Ashintzana Leos on the beat Comparula meto mio Naikata Kimpwanya kopelele mama Kanto lewa setaka Ruego pelele mama Kanto lewa setaka Nostudio nambangwane Nostudio nambangwane